E aí, voltamos com mais gameplay de Warhammer 4K Gladius, de Tiranides, né? Os nossos Zergs espaciais, os Zergs são espaciais, né? Os nossos Zergs do universo de Warhammer 40K. Eita, meu soluço. Vamos vir pra cá. Não, eu acabei fazendo merda. Eu acho que eu consigo limpar essa Wild Wind aqui. Pronto, limpei. Maravilha. Ainda bem que eu tenho o Malantrope junto comigo, né? Obrigado, Malantrope, por existir. Fiquem juntos um do outro aqui. Pra não perder os negócios. É uma boa vir pra cá também. Vamos lá. Dá o voo do aviador aqui. Pronto. Tá todo mundo junto aqui. O Malantrope, ele tem sinapse link também. Legal. Eu tô sem recurso pra fazer o voador aqui, o Hive Tyrant. Mas eu vou fazer ele mais tarde. Vamos lá, vamos passar, galera. Eu tô gravando diretão, tá? Então não vou poder tá vendo os comentários. Caso vocês tenham comentado algo no primeiro episódio, eu já tô no segundo e... Eu não vou lembrar, beleza? Então desculpa aí já antecipado, galera. Já peço desculpa em Early Access. Beleza? Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Vamos, peraí. Vim pra cá junto do chefe. Bate aqui. E mata aqui. Já é o segundo inimigo morto do lado do Malantrope. Malandramente. Lembrando que Malantrope é o que forja... É o que funda as cidades dos tiranides, né? Vamos passar. Não, não vem colocar veneno em mim, não, bicho. A gente vai ter problema. Eita. O que esses caras tão fazendo aqui? Vamos vir até aqui com o Malantrope. Vamos vir até aqui. Vamos tacar veneno nesse bicho aqui. Ó o dano, cara, do veneno. Caraca, quase que morre. Talvez ele morra no próximo turno. We don't know. Pra cá. Não dá pra acertar o que tá voando com o bichinho que não acerta quem tá em cima. A gente tem que atirar com o que a gente tem neles. Eu preciso de unidades que atiram lá pra cima. Vamos recrutar... Hive Guards. Soft Ranged Infantry Units. Obrigado. Era isso que eu queria. Se eu vou poder tê-los no meu esquadrão ou não, né? Ah, mano. Veio mais abelha aqui, cara. Olha isso. Eu vou perder esse bichinho aqui. Eu vou precisar sacrificar ele lá no pitch. Eu vou precisar fazer isso. Esse bichinho não vai... Aguentar. Vamos finalizar esse aqui. Pronto. Eu ganhei um bicho. Olha isso aqui. Raro Specs. Que bicho é esse? Eu ganhei um bicho mais forte. Você tá doido? Vamos diminuir o ataque desse bicho aqui com... Com esse cara aqui. Pronto. Atacar não tem como. Vamos utilizar esses aqui. Já chegou a hora deles, já. Adiós, pequenininhos. Ah, chegou a sua hora, já. Eu vou ficar só com as gárgulas e os mais fortes. E o jogo vai me mandar fundar uma cidade, provavelmente, né? Eu vou ter que vir pra cá, pra baixo também. Vai ser aqui que eu vou fundar a cidade. Salveu o bichinho de morrer por causa do... Da redução de dano. Maravilha. Tá, vem aqui. Tem você pra cá. É aquilo, né? Vamos sacrificar esse bichinho aqui. Putz, apareceu o verme. O inseto aqui voador. Por causa do debuff que o bicho tá. Acho que não tem problema, não. Não tem problema, não. Vamos lá. Beleza. Finalizamos mais um. Cara, eu não sei como a gente tá conseguindo fazer isso aqui. Vamos lá. Ah, esse aqui não ataca? Caramba, lingão do bicho, velho. Você tá doido, lingão do bicho? Então, vim aqui. Engraçado o ataque do bicho, mano. Molinho, linguada. Vou aumentar o dano. Ah, ele reduz também. Olha, ele dá um debuff. Ele causa medo e dá slow no inimigo. Massa. Ok. Já tá morrendo, já. Agora eu tenho que guardar esse pequenininho aqui pra ele servir de... De sacrifício pra mais uma vez fazer esse ravener aqui. Vou fazer mais uma gárgula também. Eu queria muito, muito o Hive Tyrant, que é o herói. Mas eu tô com deficiência de influência, né? É o que eu preciso fazer. Comida eu tô bem, né? Parar de fazer comida. Começar a fazer influência, galera. Fazer, tipo, muita influência. Comida só no final. Só se precisar eu faço comida. Caramba. É incrível como que aquela vespa ali é resistente, né? O bicho foi lá pra frente. Finalizar ela aqui. Morreu. Maravilha. Vamos lá. Pronto. Vai levar um turno pra eu nascer o bichinho ali. É engraçado, né? Vai lá, dá uma bocanhada, mata o bicho. Nhau! Vou fundar a cidade bem ali embaixo. A gente vai ficar safe. Oh, Inslaver, maldito. Capítulo 3. Sobreviva a invasão e mata os invasores. Que invasão? De novo? Putz, são as mesmas quests, né? Agora que eu tô ligado. Onde seria melhor fazer uma cidade? Aqui embaixo. Bem aqui, eu diria. Aqui nesse lugar aqui. Olha aqui, mano. Raveners. Melee, cannot overwatch. Branding. Dão bastante dano a esses bichos aqui. Eu quero saber que invasão que vai ser essa. Se for que eu tô pensando que é a mesma do evento que todo mundo tem, vai ser difícil. Mata o que dá pra matar aqui. Vamos manter o bichão fortão aqui junto. Olha lá. O dano que ele causa é convertido em vida. Isso é legal. Cara, eu preciso de umas feras mais poderosas, né? Vamos ir pra cá, pra baixo. Talvez a gente precise proteger a nossa cidade. Ali em cima tá safe. Tem bicho forte. Eu preciso de umas feras mais poderosas, agora que eu tô vendo. Carnifex. É, mano. Blood Haunt. É isso aqui que eu preciso. Feras mais fortes. Ó, o escorpião voltou. Maldito. Vamos lá. Vamos fazer a cidade. Aê. Segunda cidade. A gente tem que construir. Vamos fazer um Blood Nest. Que a gente vai ganhar esse 1 de lealdade que tá faltando, né? É necessário ter bastante lealdade. Eu tô safe aqui, cara. Não preciso ficar movendo essas unidades. Fica junto uma com a outra. Fica aqui na cidade, vai. Olha só, doido. Mata aqui. Mata aqui. Pronto. Matou. Eu posso até atacar... Tentar atacar o inimigo, mas não vai rolar. Ele tá muito resistente ali naquele lugar ali. Não tem como passar. Eu vou perder vida. Talvez eu deva fazer mais um... Pronto. Eu vou fazer mais um coisa desse aqui. Pra gente poder invadir a cidade ali em cima. Não vou mais fazer gárgula. Vou fazer Hive Guard agora. Fazer um só. E é isso. O quê? Vol Sentry? O que é isso? Mano, esse é o invasor, galera. Ô, cacete. Me movi pra fora sem querer. Esse é o invasor. Agora que eu tô vendo. Esse é o bicho da quest. São esses cristais aqui. É isso? Eu vou ter que voltar pra cidade. Vamos voltar. Eu vou ter que voltar pra cidade. Eu não vou poder ficar longe dela, não. Esses inimigos aqui vão dar trabalho, mano. Vida pra caramba. Cacete. Eu vou apanhar pra esse cristal aí. Nossa. Um, dois, três. Caramba. Cara, não perde vida. Ele não perde vida. Ah, esse aqui mata esse bicho. Esse aqui a gente consegue matar. Beleza. O herói... Mais o caranguejão. Parece um caranguejo, não parece? Esse bicho aqui. O herói e o caranguejo conseguem bater. Beleza. A gente consegue matar sim. Cara, por um segundo eu tomei um susto. Deixa eu voltar pra cá. Talvez eu tenha que me curar aqui. Vem pra cá. Ataca aqui. Esse daqui vai ter que segurar um pouco o DPS. Que ele não vai conseguir fazer muita coisa, não. Tentar atacar aqui, fodeu. Vamos lá. Vou reduzir o tanto de influência que precisa pra manter um prédio, que é importante. A gente tá gastando muito. Frontile, front units. Caramba, o bicho pegou ali o cristal de mim, filha da mãe. Beleza, a gente conseguiu salvar o outro de tomar dano no... Ai... Um cristal cercou o outro aqui. Como é que faz isso aqui, mano? Corre pra cá. Bate aqui. Não deu dano, cara. O dano é fraco. Tem mais VOD Sentry chegando pra batalhar com a gente. Cara, que merda. Vamos lá. Vamos vir pra cá, pra cidade. E eu vou continuar batendo aqui. Eles são os invasores, né? Cacete. Depois que eu matar o daqui, eu vou ter que descer e vir aqui e matar os outros. A nossa defesa vai ter que ser bem... Bem feita aqui pra gente não se ferrar, mano. Vou comer a gárgula. A gente vai ter mais uma unidade no próximo turno. Eu vou fazer você e você. Caramba, cara. Vamos lá. Esses cristais vão acabar com a gente, doido? Olha isso. Olha o raio. Mano, não é possível, cara. Morreu uma unidade nossa já. Agora a gente vai ganhar mais influência. Vamos vir pra cá, pra baixo. Mata aqui. Eu acho que mata. Pronto. Foi o cristal aqui. Vamos vir pra cá. A música desse jogo é tão boa, mano. A gente não para pra pensar nas coisas quando tá jogando, né? Mas a música desse jogo é muito boa. Atira aqui. Toma. Morreu, desgraçado. Os inimigos entrarem na cidade e perdem vida. Isso é ruim. Começou a dar aquela travadinha, mas não tem problema. Carne. Fax. Raro pex é o bicho que eu tenho. Ai, 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 ai. Eu precisaria pegar... Piovere. Vamos pegar esse aqui. Que é uma artilharia roubada. Pronto. Cara, o bicho tá vindo. O Vals Entry. Não tem problema, não. A gente segura. A gente segura isso aqui fácil. Deixa eu pensar. Vamos entrar aqui pra não morrer. Vamos vir aqui. Mas que merda. Não vou poder... Vamos bufar. Olha o dano. Vamos vir pra cá. Vamos causar dano neles aqui. Estrategia, galera. Vamos lá. Olha isso. Estrategia, galera. Strategy. Strategy. Eu preciso de lealdade agora. Loyalty. E agora... Agora eu vou precisar de um Bloodhound. Pra fazer minhas unidades mais poderosas. E depois... Hibernation. Vamos lá. Vamos passar. Ali em cima... Caramba, encheu, velho. E encheu desse cristal. O que que tá acontecendo, cara? Meu Deus do céu, cara. Invasão. É guerra dos mundos isso aqui. Eu tenho uma parada de adaptação. Eu não vou morrer. Eu tô safe aqui. Vamos lá. Procura. Pronto. Vem pra cá. Não deixa eles entrarem na nossa... Cidade, né? Vem cá pra cima. Vem você pra cá também. Eu vou devorar você como sacrifício. Pra poder fazer o meu... Hiveguard. Que vai vir daqui a pouco. Senão fica difícil, né? Vamos devorar o outro também. Pra pegar lealdade. Pra cidade funcionar direito. Não tão conseguindo defender a cidade. Quem tá defendendo é o pesadão e o... E o chefão. O pay de nível. Vamos pegar de novo... Adaptativo. Não. Vamos pegar... Vamos pegar dano, vai. Olha isso, cara. Esses bichos tão capturando tudo que é meu. Ok. Olha. Os Hiveguard. Eles parecem que dão dano. Eles dão dano, cara. É seis. Deixa eu pensar aqui. O certo agora é vir cá pra baixo. Batei em quem tá aqui embaixo. We don't have a choice. Quando eu tiver 180, eu vou recrutar o meu Hive Tyrant. E essa palhaçada vai acabar, mano. Vamos lá. Order units. Esse cara aqui vem pra cá pro canto, na moral. Eu não tenho o que fazer, não. Opa, peraí. Vamos fazer Hiveguard aqui embaixo. Enquanto isso, talvez seja útil. Vamos lá. Olha ali, mano. Os inimigos vão... Caraca, tem mais bode centro descendo. Uma aqui, outra aqui. Como é que a gente vai fazer isso, cara? Maluco, que insanidade. Coisa mais horrorosa esse negócio aqui. Mata aqui. Bate aqui. Bate aqui. Ah, por ter um negócio aqui, a gente ganha mais bônus, né? Por matar do lado dele. Bufa, bate aqui. Infelizmente ficou na merda, né? Não morreu. Talvez eu deva vir pra cá. Ou deva ficar calado, né? Calado no meu cantinho aqui. Vamos vir pra cá. Pra ser mais um aqui do lado. Pra não tomar raio na cara sozinho. Sei lá, vamos passar. Cara, que missão difícil essa. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Quando acaba isso aqui? Quando é que acaba isso aqui, galera? É infinito isso aqui? Vamos vir pra cá. Eu juro, cara. Isso aqui tá muito difícil, cara. Tá mais difícil do que o... Tá mais difícil do que as outras missões do jogo. Como é que eu vou fazer isso aqui, mano? Esse aqui até tá fraco. O... O de baixo aqui. Ele vai morrer. Não adianta jogar arce. Não adianta fazer nada com o bicho ali. Ahn, vamos lá. Vamos pegar esse... Pivors aqui. Que é esse bombardeiro, né? E talvez eu coma esse daqui. Vamos lá. Pronto. No próximo turno eu vou ter um com a vida cheia que vai lutar. Vamos lá. Produz aqui. Ah, é isso, mano. Vamos pegar um negócio que dá dano nos inimigos se eles entrarem na nossa cidade. Que eu já devia ter pego há muito tempo. Tem spiders parlor. Pronto. Agora, quem entrar na nossa cidade perde vida. Beleza. Pelo menos... Ok. O HP que a gente tá perdendo é menos do que... Menos do que o que eles dão de dano. Toma aqui. Perfeito. O veneno dá pouquíssimo dano. O constrict deve dar menos ainda. Vem pra cá. Bate aqui. Olha! Se serve de consolo pra gente... Se serve de consolo pra gente... Não tem mais inimigo, né? Vindo pra cima. Não tem mais inimigo vindo pra cima da gente. Deixa eu ver. Flash Hooks. Additional Ranged Weapons. Não, isso é ruim, mano. Quer dizer, isso não é tão ruim, mas... Astra Infantry Armor. Vamos pegar isso aqui. Deixar a gente resistente. Se eles continuarem batendo no chefão, não tem problema. No Tyranny de Prime. A gente consegue sobreviver. Pronto, morreu aqui mais um. A gente tá ganhando pesquisa, cara. Isso é maravilhoso. Vamos lá. Bate aqui. E... Atirei aqui. Já tá morrendo já, o desgraçado ali. Caramba, que sorte, cara. Vamos se curar aqui. Vamos passar. Beleza, destruímos. Cara, é o seguinte, mano. Tiranid. Eu me lembro de ter visto que Tiranid era difícil. Mas eu não me lembrava de ter visto algo sobre essa quest. Eu não me lembro de ter visto algo sobre essa quest deles aqui, cara. Pronto. Esse cristal já tá fudido, já. Seja lá quem for que for atirar em mim, já vai ter dificuldade de matar a gente. Vamos vir pra cá. Dar veneno aqui nesse bicho, já que ele vai atacar de qualquer jeito. Não faz nada o veneno, coitado. Eu vou afundar outra cidade aqui pra cima depois. Maluco! Beleza, vamos lá. Focus Fire. Vamos focar esse daqui. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Beleza. Só sobrou dois cristais. Aqui embaixo talvez a gente receba ajuda do Hive Guard. Até agora o Hive Guard é a melhor unidade que a gente já fez aqui. É ele que tá segurando as pontas aqui no dano, né? Os outros são fortes por natureza, mas o Hive Guard tá mandando super bem no tiro aqui. Olha só, vamos fazer. Fizemos um Hive Tyrant. GG. Vamos comer esse Hive Guard aqui. Pronto. O Hive Tyrant vai vir já já e vai fazer o que precisa ser feito aqui. Vamos lá. Pera aí. Tira no site. Isso aqui serve pra voar e... Vamos fazer uma. Isso aqui serve pra voar e transportar unidade, né? Provavelmente. Vamos lá. É o que tá escrito, né? Ah, mano. Veio mais um cristal dali do lado, galera. Vamos deixar esse aqui na cidade tomando dano e matar aquele ali. Esse jogo tá de sacanagem comigo, né? Olha isso. Vamos recapitular o que a gente perdeu aqui. E os nossos recursos estão indo tudo pra casa do caralho aqui. Eu pensei que tivessem acabado os cristais, cara. Tá vindo mais um aqui. Por favor, ataque a cidade. Eu sou um péssimo prefeito. Por favor, ataque a cidade. Mata aqui. Mata aqui. Pronto. Mata pra eu ganhar a parada aqui. Pra eu ganhar research. Agora vem pra cá. Bate aqui. Maluco. Tá dando certo, galera. Estamos vivos por enquanto. Ai, meu Deus do céu. Oh, conseguimos. Criamos aqui o nosso carinha. Vamos lá. Eu preciso também... De alguma unidade voadora. Reduz o custo de biomassa pra infantaria? Isso é bom. Diminui o tanto de lealdade. Uma criatura que fica parada, estacionária. Não quero ir. Vamos pegar Bioweapon Symbiosis. Ou isso aqui. Dá pro Carnifex mais uma arma. Vamos pegar isso aqui. Pony Maze. O nosso Carnifex vai ter mais uma arma. A gente vai ter que usar ele, eventualmente. Pra cá. Caramba. Tamo conseguindo. Não morreu, cara. Você tá de brincadeira comigo. Morreu. Não morreu. Não morreu. Vou pegar a ult aqui dele. Isso aqui de reduzir a armadura do inimigo vai ser muito útil pra gente. Vamos vir pra cá, pra esse lado aqui. Pra tancar uns tiros aqui no processo. Eu quero terminar a quest antes de encerrar o vídeo, galera. É a minha única prioridade aqui. Conseguimos matar o bicho aqui. Tá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Olha só. Vamos testar um negócio aqui. Reduzir a armadura. Aumentar o dano. Acabou? Acho que acabou, né? Cara, sobrevivemos, galera. Sobrevivemos, cara. Forbidden knowledge. Forbidden knowledge. Eu não vou pegar isso agora. Eu não vou pegar com ele, não. Eu vou usar no outro herói. Conseguimos, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. A gente sai enquanto está ganhando, né? Vejo vocês no próximo vídeo de tiranide. Cara, que facção maneira. Gostei. Vou me curar aqui. Fui.